Porta-vó solidariedade, bacazo, disputarai e metilaran russo, Parlamento Nacional, atuhalo fiscalização e a terreno. Terça-feira, né representante cidadão rihunida resse nebefó solidariedade, ba Manuel Guzmau, conabacazo, disputarai e a metilaran, rastorno malu, ro presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, rode russo, membro órgão legislativo acirá, ralo fiscalização e a terreno conabacazo, né? E vou afirma, sirane aparte rastorona presidente da República José Ramizorta, no Seja Sorumos, primeiro-ministro, no presidente Tribunal Recurso, rode buca solução, bacazo, disputarai, né? Tamba ter porta-vos, né? Desconfia moço irregularidade balum e a decisão Tribunal Distrital dele, bacazo, refere. Enquanto, tu ir informação neber relata, o se porta-vos necatac, vítima Manuel Guzmau, rônia aman kelegamo, hela ia a área raya metilaran, delta 4. A huia tina rihunida atucia nenulo ressegruato agora, completa ou natinan nenulo. Timóteo Guzmau, Agostinho Neno, RTTL A tu retang informação factuais non atuais, que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL, ranejam botão notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Siraceluk.